Fala galera, seja bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é esse aí, Last Bronx, game lançado exclusivamente para o Sega Saturn e também para os arcades da placa Model 2, inclusive tem aqui o original, bonitão aqui, versão em dois CDs, como vocês estão vendo, e que é um jogo muito interessante, eu gosto pra caramba dele, ele é um jogo de luta criado pela Sega, e que faz uso de armas brancas, é um jogo no estilo Virtua Fighter, mas com uso de armas brancas, então é muito legal, é uma espécie de luta de gangues, onde nós controlamos os líderes de cada gangue, para enfrentar os outros líderes de outras gangues, e para ver quem vai ser o líder supremo daquela cidade ali, bom, vamos direto para o gameplay, e aí estamos na tela de escolha dos personagens, temos oito personagens apenas, mas todos são bem diferentes uns dos outros, bom, hoje vamos jogar com o Joe, que faz uso do Lunchaku, vamos lá, vamos jogar aqui no modo Saturno, pois ele tem um final exclusivo para cada personagem, diferente do arcade, onde é só um finalzinho mais simples, aqui a gente vai ter um final em anime, esse jogo ele também foi na época comparado com outro jogo né, que faz uso de armas brancas, só que esse lançado para o Playstation, que foi o Soul Edge né, que é o precursor da série Soul Calibur, esse aqui já foi bastante comparado, eu acho os dois jogos sensacionais, e gosto muito também de Last Bronx, que é um jogo que ele tem uma jogabilidade, uma pegada assim igual do Virtua Fighter, tem inclusive o layout dos botões, alguns combos né, o modo de acertar o inimigo no chão, e algumas cossitas massa também, pum, quase que ele não bate, acertei, é um jogo rápido e bastante dinâmico, e como vocês podem ver né, também temos muitas diferenças entre um personagem e outro, os combos também são muito legais, os gráficos são incríveis né, tem alguns detalhes muito bacanas, conseguiram até botar alguns polígonos no cenário, coisa rara na cena em jogos de luta do Saturno, em 3D né, geralmente são, a maioria usam planos de fundo em 2D, como Virtua Fighter, ai, e Fighting Vipers né, aqui eles conseguiram botar até alguns detalhes em 3D também no cenário, apesar de ter uns dois flickers também né, o jogo ele roda em 60 FPS, constante, ai, eu tô jogando no normal, que é uma brabeira parceiro, o jogo não é nada de fácil, mas também se você conseguir encaixar um combo, é fulminante aqui, geralmente eu faço esse combo, começando com uma voadora, ai depois eu tento fazer outra coisa né, ai, porque a maquina bate fácil também cara, não é bom brincar muito com ela não, esse é um dos poucos jogos do Saturno, que roda no modo high res do Saturno né, aquele com a mais alta definição né, do Saturno, a resolução máxima do videogame né, que é o 704x480, a resolução máxima do Saturno, esse é um dos poucos jogos que roda durante o jogo né, em 60 frames com essa resolução de imagem, se não me engano os outros são, o Warfighter 2, o Badger Alive, e acho que o Anarquia Inden Pong, que é um jogo extremamente obscuro de luta também, que por incrível que pareça é bem bacana também, ai, quer dizer, são pouquíssimos jogos que fazem uso dessa resolução, que conseguem rodar nessa resolução, mas também com a velocidade de 60 fps, constante, temos outros jogos ai que roda nessa resolução, mas em compensação de Sky, o frame range, muita gente as vezes quer fazer um discurso de descobrir, qual o melhor jogo né, que saiu, se foi o Last Bronx, ou o Soul Edge né, a verdade é que Soul Edge depois virou uma série de sucesso, e o Last Bronx ficou apenas no primeiro jogo mesmo né, a versão que saiu pro Arcade, e depois a do Saturn, ai, tem vários golpes né, botando dois pra frente soco, trás frente soco, C pra frente com soco, ele tem vários comandos interessantes ó, ah, esse aqui é com C pra frente com soco, tem um que é bem legal, ai, esse aqui eu não consigo baixar, segurar pra trás e apertar o soco 3 vezes, dá uma sequência Z bem, fulminante ó, ai, esse aqui também é um camão de sangue, dois pra frente soco, igual você pegar, se você não pegar, se você quer defender, você fica bem vulnerável, os gráficos dos personagens, como vocês estão vendo, são muito bons né, talvez não tão bons, quanto os de Virtua Fighter 2, e Dead or Alive, mas ainda assim, são muito bons, comparando com o que existia na época né, claro, ah, só pra ter uma ideia, o Soul Calibur né, que é o jogo que é considerado rival, uma espécie de rival né, do Last Bronx, ele roda, numa resolução bem mais baixa né, em 30 frames né, bem mais baixa né, ele roda numa resolução mais baixa, em 30 frames só, e o Last Bronx roda em 704, 480, uma resolução que nem existe no PlayStation né, e em 60 frames constante né, é uma coisa assim, pra realmente tirar o chapéu na época né, porque poucos jogos conseguiam isso, eu acho que um dos poucos jogos do PlayStation, que conseguiu rodar assim, em resolução alta né, que seria o 640x480 né, o modo VGA, acho que é o Tobal, Tobal 1 e Tobal número 2, e roda em 60 frames, a maioria dos jogos, como o Tekken 3, no PlayStation, eles rodam com menos frames, aliás, o Tekken 3 é um jogão né, ele tá na hora de aparecer também, aqui no canal também, porque eu gosto pra caramba do Tekken, a série toda né, o Tekken 3, inclusive aquela versão fantástica do Play 1 né, que todo mundo conhece, é muito boa, mas ela tem lá, alguns problemas né, do frame rate inconstante né, a resolução que é meio baixa demais, mas tirando isso, o jogo é excelente né, pedra, a mulher ficou se defendendo, até o final cara, esses flickerzinhos que dá, e que as vezes atrapalha, a estética visual, mas é legal, que os personagens, tem expressões faciais, mexem a boca, coisa assim, que não é muito comum, em jogos desse estilo né, em jogos dessa época né, pelo menos dessa época, essa mulher ela usa um Sai né, aquela arma igual a do Rafael, do ataque do Tarijas Ninja, ai caramba, ela vai querer me ganhar, cara, eu ganhei na sorte, ainda bem que pegou o combo, sempre gostei muito desse jogo, essa versão que eu tenho, que é em dois CDs né, ela vem com um CD, tipo de treino né, onde tem vários minigames, ali pra gente fazer, e histórias né, apesar de estar tudo em japonês, dos personagens, o segundo CD, é o que a gente está jogando, tem o jogo mesmo, propriamente dito né, a versão de arcade, e o jogo do Saturno, ele tem dois modos, ele tem o modo arcade né, que é igual, o arcade claro né, inclusive com o mesmo chefão final, e a versão do Saturno, onde o chefão final, é o Red Eye, que seria o vilão da história aí, onde todo mundo está, lutando contra ele, tem algum motivo, para estar lutando contra ele, e tem o final em anime, para cada personagem, e é esse modo que a gente está jogando aqui, como eu expliquei no começo né, mas o modo arcade, ele tem um chefão diferente, é uma espécie de Dural lá, um personagem parecido com o Dural, ele é um personagem igual a você, com os mesmos golpes, ai, não pegou, ai, ai, não consegui pular, ao, você é um chefão bem besta né cara, vamos ser sincero, não foi um dos melhores chefões finais, criados pela SEGA né, que já tinham criado, personagens bem melhores, na Mortal Fighter, e em Last Bronx, caramba, meu Deus, pega, isso, eu vou conseguir ganhar na sorte cara, quase que não ganho, e é tipo um estágio de bônus né, que a gente enfrenta, igual Street Fighter Zero né, onde depois do chefe final, você vai enfrentar também, o seu rival né, no caso aqui, você vai depois do chefe final, e a gente enfrenta o nosso rival, para cada personagem, o rival lhe muda né, aqui para o nosso, é o Yusaku, que luta com, uma arma que eu não sei o nome cara, parece um tchaco, dividido em três partes, um bastão dividido em três partes né, mistura de bastão com tchaco, inclusive tem um lance engraçado nesse jogo, você tem como habilitar, uma das armas para os personagens, armas secretas né, inclusive eu lembro, que esse Yusaku, a arma dele secreta, é tipo um trenzinho cara, é bem engraçado, ao invés de ser um bastão, dividido em três partes, são três trenzinhos, encaixados ali um no outro, para cada um muda, as armas secretas né, infelizmente esse save, eu perdi né, eu não lembro mais, tem que dar uma pesquisada na internet, para lembrar como é que abre, essas armas secretas, eu já nem lembro mais, e aí vencemos o nosso rival, e aí, vencemos o nosso rival, esse final que a gente não entendeu nada né, porque eu estou jogando a versão japonesa, até o mesmo final, porém, o final da versão americana, tem uma legenda embaixo do vídeo né, tanto na abertura, quanto no final, tem uma legenda, para explicar né, para gente que não entende japonês né, pelo menos em inglês, uma legenda em inglês bem bacana, bom galera, com o final do game, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreva tá ok, agradeço quem assistiu até aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau tchau, Transcrição e Legendas por Quintal e Legendas por Quintal